Música Botafogo enfrenta o Bragantino neste domingo, amanhã aqui em Santa Cruz, uma partida importante é decisão e o zagueiro Igor é um dos mais experientes em decisões, né? Campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro em 2001. Nesse momento, o que é mais importante? O que é fundamental para um jogo decisivo, Igor? Se manter o equilíbrio e a tranquilidade, não deixar que a emoção que vem das arquibancadas tire a nossa razão dentro de campo. Você mantém a cautela e escutar bem o que o professor passar na palestra, na preeleção, fazer aquilo que foi programado na semana. Acho que a gente está fazendo bem tudo isso que o Marcelo nos pede dentro dos jogos. É mais um jogo decisivo, como a gente vem tendo em todos os jogos dentro do Santa Cruz. E é importante que a nossa equipe esteja super concentrada para que a gente possa fazer o nosso melhor, fazer o que a gente, o que a torcida mais quer. Jogue bem, consiga essa classificação e automaticamente a gente conquistando essa vitória e essa classificação, a Série D estará garantida. Igor, a torcida do Botafogo faz a diferença realmente? Ajuda? É importante a presença do torcedor amanhã para essa vitória? O retrospecto está dizendo isso, você vê os números, tivemos um empate e uma derrota apenas dentro do Santa Cruz. É um fator casa que a gente está levando à risca. Esperamos que mais uma vez, contra o Bragantino, amanhã a gente possa fazer valer a nossa casa para que a gente consiga essa vitória tão esperada por nós e por nossos torcedores. O Igor, o Botafogo é um time mais defensivo do que ofensivo. Agora, em certos momentos, vai para frente. Nesse jogo de amanhã, o Botafogo tem que ser um pouco mais ousado? Você acha que o Veiga pode até liberar um pouco mais o time para atacar? Levando-se em conta também que o Bragantino precisa da vitória a qualquer custo? Acho que é um jogo de erro zero. As duas equipes, o Bragantino ainda sonha com a classificação, mas sabe que vai encontrar uma parada muito dura aqui dentro do Santa Cruz. E a recíproca é verdadeira. Nós sabemos também que o adversário vem de boas vitórias, venceu aí na Copa do Brasil, vem motivado e vem com esperanças. Que a gente possa, dentro do nosso papel, dentro da nossa filosofia, continuar marcando forte, continuar fazendo com que nosso trabalho seja reconhecido dentro dos gramados. A marcação, claro, ele dá liberdade para os nossos alas, para os nossos atacantes, mas também obriga que a nossa equipe marque em conjunto. Acho que o Corinthians é exemplo disso, onde marca todo mundo e quando tem a bola, jogue. Acho que não vai ser diferente disso. Claro que a nossa pegada é a tona dentro desse campeonato, mas vale lembrar que a nossa equipe também está fazendo bastante gols e tomando pouco. Isso é importante. Obrigado, Bom Ju. Obrigado a vocês. Aí o Igor, zagueiro do Botafogo, falando conosco amanhã, 18h30, Botafogo e Bragantino, aqui no Estádio Santa Cruz. E aí